Em 100 dias, diversas iniciativas marcaram o governo. Foram mais de 3 bilhões de reais empenhados só neste primeiro trimestre e 250 ações realizadas. Para lembrar a data e falar de novos projetos, uma reunião foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula e ministros. Foram 250 realizações nesses primeiros 100 dias. Iniciativas nas áreas social, de infraestrutura, produtiva e institucional e muitos desafios. O Brasil voltou e nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento. A reunião foi para balanço do que já foi feito até aqui. O destaque é para a retomada de políticas públicas na área social. O governo comemora, por exemplo, a volta do Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do país. Do Minha Casa Minha Vida, que quer contratar 2 milhões de moradias nos próximos 3 anos. E do programa de aquisição de alimentos. E ainda tem a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, extinto em 2019. O reajuste médio de 36,4% nos repasses dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A retomada do Mais Médicos, com a abertura imediata de 15 mil vagas para todo o país. A recuperação de 14 mil obras que estavam paralisadas em todo o Brasil. Mais de 4 mil só na área da educação. O reajuste em até 200% das bolsas de estudo, pesquisa e formação de professores e estudantes. O aumento do piso salarial de professores da educação básica em quase 15%. E o vice-presidente Geraldo Alckmin também acrescentou o aumento do salário mínimo. Governo que olha para quem sofre, que enxerga aqueles que precisam mais. Salário mínimo, quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. Passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real, acima da inflação. Até março deste ano, 3 bilhões e 300 milhões de reais já foram empenhados pelo governo federal. Eu quero que vocês saibam, se 100 dias demorou muito, nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que nós temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre 100 dias para a gente recuperar e fazer aquele erro e fazer as coisas certas. Lula falou sobre os planos de governo e deixou claro que a prioridade será os mais humildes. Que não tem outro jeito de a gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Para os próximos meses, o governo quer gerar mais empregos, investir em educação, levar internet de qualidade às escolas, financiar pesquisas para a produção de novos combustíveis renováveis, tirar o país do mapa da fome, proteger os indígenas e construir mais moradias dignas. Lula também deixou uma mensagem aos ministros. A mensagem principal que deixo aqui é a seguinte, se preparem, pois temos de trabalhar muito mais. A frase que traduz tudo o que eu falei até agora, o Brasil voltou a ter futuro e isso é apenas o começo.